Vamos ver aqui o que está acontecendo brevemente aqui com o futuro de Brent. Está subindo aqui 1% no aumento a 71 dólares e 30 centavos aqui o barril. E o que está impactando aí mais positivamente no momento aí, a alta do petróleo, é justamente aqui o furacão, furacão Francine. Então estamos observando aqui, o preço do óleo sobe 1%. Em função dos medos aí sobre o impacto que isso pode trazer na produção aí nos Estados Unidos. Observamos aqui no mapa, o furacão tem avançado aí, não tem causado grandes estragos até o momento, porém sempre que há furacão aí ou eventos climáticos extremos aqui no Golfo do México, isso acaba trazendo um impacto positivo aí para os preços do petróleo. Então observamos aqui, o petróleo subindo aí mais de 1%, estendendo os ganhos aí. Em função das preocupações do furacão Francine aqui, e a produção aí, o impacto que isso pode trazer na produção dos Estados Unidos. Pouco mais aqui embaixo, observamos que as preocupações aí com o furacão, elas podem trazer um impacto aí de 50 mil barris por dia, aqui na região, na produção, na região do Golfo do México. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.